Alô meus amigos aqui do Facebook, eu gostaria de hoje segunda-feira tirar uma dúvida de uma equação que estão fazendo uma matemática na capoeira, eu gostaria que os ilustres mestres, professores, contramestres, capoeiristas em geral, me tirassem essa dúvida, porque essa equação ela não está ela não está exata, e eu gostaria da opinião de vocês, por exemplo, eu treinei capoeira 20 anos, por exemplo, estou me citando aqui, e parei 10, aí eu volto para a capoeira dignamente, é legal voltar para trabalhar de novo com capoeira, de participar dos eventos, de fazer pela capoeira, aí as pessoas me perguntam quantos anos eu tenho de capoeira, eu digo 30, aí eu, o que está acontecendo essa epidemia aí, que muita gente para 5, 10, 15, 20 anos, e quando volta, aí faz essa equação, deixa eu explicar para vocês a equação, o cara treinou 20 anos, parou 10, ele disse que tem 30 anos de capoeira, essa matemática ela não está exata não, poderia os senhores me responder?